O Crédito Popular é um programa lançado pelo Governo do Estado para apoiar financeiramente os pequenos e microempreendedores. É uma linha de crédito no valor de até R$ 3 mil, com taxa de juros de R$ 1,49 e com prazo de pagamento de até 12 meses. Nesse período da pandemia, nós estamos dando três meses de carência, ou seja, nesse período, o empreendedor não irá pagar nem juros, nem o principal. Essa linha de financiamento, ela pode ser acessada tanto por pessoa física, quanto por microempresários. Então, tanto pessoas com atividades informais, quanto empresas formais, podem ter acesso ao Crédito Popular. Legenda Adriana Zanotto